Primeiramente eu quero agradecer aos membros do canal, vocês são lindos demais, oh my god Nesse vídeo eu fui caçado por 5 impostores do modo Hide and Seek E para sobreviver eu tinha que fugir, esconder e fazer tasks Porém eu havia habilidades extras, como enxergar através das paredes, um zoom incrível e dutos infinitos Eu espero que vocês gostem desse tema de caçador vs youtuber, inclusive é a parte 3 desse tema que eu já gravei aqui no canal E é isso, bora pro vídeo Salve, salve, moçada, quem fala é o Reginaldo Estamos aqui, chamei os caçadores Dofse, Tony Stark, Eric, Aruan e Nicolati Isso aqui, oxe, entrou do nada uma maia aqui, as ideias Entrou o Eric Carmo no real, fei Eric, godenote Godenote, godenote, manda salve Simbora família, criei outra porque entrou um pessoal nada a ver, tá ligado? Não, mentira, nada a ver não, né? Entrou os famosos Eric Car e godenote, né? Já pedi um salve deles lá, tá ligado? E é isso, mano, e é isso Vou começar aqui, simbora Simbora, vou começar E mano, vamos ter que enfrentá-los Acaba a partida caiu, mas foi culpa do Nicolati, gente Então cancerem ele lá no Twitter Aí, começou, começou Mano, agora deu ruim Cara, são cinco caçadores Cinco caçadores, mano Deu ruim Mano, Tony, ô Tony Oxe, Tony O que o Tony tá fazendo aqui? É, Tony, você vai... Ô Tony, você vai se dar mal Porque senão não tem os poderes que eu tenho Cara, eu tenho visão É, minha visão não tá funcionando, galera Deu ruim Eu posso ver através das paredes E eu vou morrer pro Dops Deu ruim Deu ruim, família Deu ruim É pra colocar o Tony Stark de impostor, mano Calma aí que eu vou tentar resolver na próxima Calma aí, calma aí Fiz a desk Hum... Vamos ver cadê o outro impostor, né Vou entrar na médio B junto com o Aruan Ela não vai nem perceber GG, GG Aaaaaaah Consegui, consegui Achei fácil, achei fácil Simbora, simbora Ah, mano Por que que ele voltou, velho? Ah, mano, que ódio, velho Não, essa foi fake Foi fake isso aí Aê, galera Simbora Com algumas modificações E alguns almongues abertos Tá ligado? Tá vendo esse Reginaldo meio que Costruído o Hulk É pra funcionar Os cinco caçadores, mano E agora vamos ver, velho Vai ser o Eric O mesmo pessoal de sempre Porém Vai ter essas altas aqui Só pra completar, sabe? A gente vai matar essas altas Vai sobrar só eu E é isso, simbora Começando, galera Finalmente, mano Acho que vai dar certo Confia Vamos ver, né Vamos ver Aí, foi Nossa Finalmente, galera Finalmente, mano Aí, simbora, mano Eric, Tony, Stark, Aruan Dobbs e Nicolat Finalmente, família Finalmente, mano Só que agora deu ruim Porque eles são bons Ah, mano, já era Vamos ver isso aqui Aí, já tiraram eles Já tiraram eles Já mataram o Reginaldo Fake lá Reginaldo fake É isso, amiga É isso O Eric aqui, né Olha aí A cara pilanta Ele voltando Olha Como é que eu tô aqui, hein, Eric? Vai, sai daqui Cai fora daqui, Eric Oxi Ah, morri, galera Ah, mano Que raiva, mano Que ódio, mano Ah, mas é muito difícil, velho Simbora de novo Morri Cara, é muito difícil, mano É muito difícil, velho Simbora, simbora Eric, impostor O Tony na mesa Mas tá safe Tá safe, galera É assim, mano Olha se tá Esse aqui aqui Rapidão, rapidão, rapidão Nice Simbora, mano Vamos fazer os shields ali Nossa, olha Olha, mano Caraca, tá maluco, velho Vou fazer essa tesca aqui Essa tesca aqui agora, ó Bora, bora Os caçadores aqui Tão em choque Os caçadores Ah, mas eu não sei se arrisco Arrisco sim, arrisco sim Eu sou desses Ah, mano Não acredito Caçador Nicolati Nicolati, você é muito burro Mano, Nicolati propôs minha vida, velho Por algum motivo, Nicolati Obrigado Você é um camarada Mano, nunca mais vou arriscar, velho Tony Stark Olha esse cara, mano Mano, esses caras É muito os pilantra, velho Ai, ai, ai Meu Deus Que burrice Mano Eu vou ficar aqui Vá, amiga Mano, é muito difícil Não dá, não Eu só quero sair daqui Mano Que ódio, mano Não dá Eu só quero sair daqui Família Eu só vou ficar no duto, mano Calma, calma Ah, morri Morri nada Eu consegui 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 Consegui, galera Consegui Mas deu ruim agora Tem test na elétrica? Acho que eu tenho, né? Tem Mas o Tony já tá vindo aqui Sai, Tony Mano, não dá, galera Olha isso aqui, mano Eu tenho que aumentar a minha velocidade, mano Senão não dá, velho Você acha que eu sou bobo, Aruan? Você acha que eu sou bobo? Ai, esses caras, mano Eles voltando, mano Você acha que eu sou bobo, Nicolás? Ai, corre Eu vou ganhar isso aqui, família Corre, corre, família Corre, corre Nossa, eu não vou sair daqui, não Não Olha eu zoando com eles, mano Galera, eu achei fácil Achei fácil Vocês são muito ruins Sério Eu esperava mais Ai, mano Calma aí Se embora mais uma, galera Se embora Ai, mano É muito difícil, velho Eu só consegui ficar no duto Eu acho que isso nem conta com vitória Mas é sobre É sobre Eu diminuí a velocidade agora Porque eu quero testar uma coisa, mano Seguinte, galera Eu consegui fazer uma coisa Eu aumentei a minha velocidade Olha aqui, Nicolás Eu consegui aumentar a minha velocidade E a dos expostores são menores Eu acho que assim Eu vou conseguir jogar Sem ficar no duto, mano Sem ficar no duto por muito tempo Bora, 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 bora Nossa, olha o Eric aqui, mano É, se embora Nossa, mas olha como é que eu tô rápido, velho Cê é louco, mano Olha o flash, família Olha o flash Se embora, se embora Ó, ó Fazer testescair aqui agora Ó Opa, opa Ah, seus pilantra Tô correndo muito rápido, né, Bruan Ah, Nicolás ali, mano Cara, pilantra, velho Eles tão me cercando, mano Ah, mano, que ódio Alô, Nicolás Alô Se embora mais uma, galera Se embora mais uma Eu consegui Fazer a minha velocidade Maior do que a dos Desses caras aí Desses caçadores Se embora Ah, velho Agora eu e o Tony, mano Se embora, se embora Se embora Aumentei a minha velocidade de novo Se embora Se embora Se embora Vou fazer aqui essa testescair Tchau lá, tchau lá Eu configurei errado Era pra colocar, gente O Tony como um caçador Eu coloquei uma das minhas altes, mano Eu sou muito burro Ai, mano Eu sou muito animal mesmo, velho Agora vai, galera Agora vai Porém eu coloquei no Mira, mano É isso É isso Mapa diferente pra nós E é isso E é isso, família Se embora Nossa, olha isso aqui São os caçadores Se embora Corre, corre, corre Nossa, eu não devia ter corrido pra cá, né Eu devia ter feito a testescairada ali Ai, ai Corre, corre pra cá Olha essa testescairada aqui, ó E é isso, mano É isso Olha isso correndo Que fofo, mano Olha isso aqui, velho É muito fofo, né, galera Eles correndo Muito fofinho Fazer isso aqui, ó É fofinho, mas é mortal, né Espirantra chegando aí, ó Pera, pera Acho que dá tempo de fazer isso aqui Dá tempo Deu tempo Vamos dar tempo de fazer isso aqui Olha o Tony ali Pera Galera, eu tenho que saber Onde é que eu tenho o task, mano É difícil O Tony já tá aqui, né Olha o Dops ali, mano Dops passou Ai Vem aqui não, Dops Vem aqui não, Dops Ai, eles vinham Ai, mano Deu ruim Ai, eu tenho Eu tenho isso aqui pra fazer Da hora Bora, simbora Ai, calma Calma Ai Ai, vai, vai, vai Corri, corri, galera Corri Ai, não vem aqui não, Dops Ai, nice Dops passou direto Mauera que tá aqui Ai Isso aí, simbora Ai, mano Eu vou fazer aquela task Não, mano Eu vou fazer aquela task Eu me enrolei todo, mano Vou colocar aí no polos Eu coloquei no polos pra nós E é isso Vambora, simbora Ai, mano Esqueci minha velocidade Boom Agora eu tô fast Tô fast Oh my God, dude Nossa, mano Eu vou perder isso aqui, hein, galera Ó Fiz essa task aqui Nossa, mas olha isso aqui, galera Ai, mano Deu ruim, galera Deu ruim, galera É isso Bora lá no laboratório Porém, os caras já tão vindo aqui já, mano Eu já vou dutar, dane-se Não vou fazer aquela task Não, tá maluco Tony tá indo lá no negócio E eu vou fazer Meteoros, né Que é Meteoros Esse aqui é lugar pra morte, mano Eu não vou ficar aqui não Tá maluco Ó Lacei pelo Dops ali Morri Morri, galera Morri, galera Não, mano Ai, galera Simbora Agora no ar-ship, mano Eu não tô aguentando mais Eu tenho que ganhar essa Simbora, mano Simbora Essa eu ganho Essa eu ganho Confia, galera Salão principal Meu amigo Quem que joga em salão principal, mano Nossa, eu odeio esse jogo Upload, mano Download, na verdade Nossa, os bichos nascem ali Vixe Vixe, família Deu ruim Mano Vai ser muito difícil Ganhar esse aqui, galera Ó o Dopsi roxo aqui Dopsi Thanos E eu vou pela segurança, né, galera Se os bichos aparecerem Deu ruim Corre, galera O Dopsi não veio aqui, né Não, não veio, não Fiz essa task E corre, mano Corre, corre Nossa, mano Olha esse mapa, velho Olha lá, velho Os caras parecem que sabem Que eu tô aqui, mano Simbora Corre, galera Corre, galera Eles tão vindo? Eles tão vindo? Tão vindo, tão vindo Galera, corre, galera É, mano Vocês é trouxa, viu Vocês é trouxa De tentar achar Que vai me enganar Que isso, Eric Nossa, parece que o Eric Tá correndo rapidão, mano Nossa, parece que eu corri do nada Olha esse cara, mano Ai, mano Esse mapa eu ganho Esse mapa eu ganho Confia Indo aqui Mano, será que eu faço Aquela task dali, velho Acho que sim, né O Dopsi tá ali Eu não vou não Vou não O Dopsi acha que eu sou bobo, né O Dopsi Apesar de não ser muito inteligente Fazer o upload aqui Ai, mano Cadê o perfeito? Não tem perfeito mais, não? Achei Ah, achei Mas tirei, né Aí, nice Fiz o upload O Dopsi saiu de lá, pilantra Hum Espero não dar de cara Com o impostor Ah, é, mano Talvez eu sou bobo, né Aí eu trolando ele Aí eu trolando ele Bora cair fora daqui É isso Cara, será que eu faço task No salão de reunião? Eu tô com medo? Tô Vou não, vou não Vou não, tá em choque Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Eu não ia nunca pra lá Ó, vou piscar aqui, ó Pra eles virem pra cá Se liga Hum Tem um carinha lá em cima, mano GG, família GG Eles tão querendo me cercar, mano Que esse cara é safado, velho Só que vocês não vão me cercar Ou vão Ou não Corre, galera Corre, galera Vamos ganhar isso aqui, galera É isso, galera Vamos ganhar, mano Ó Eu acho isso meio injusto, mas Vamos galar, galera Vocês nunca vão me pegar, galera GG, galera Vou subir aqui Cantar a vitória E é isso, galera Ai, galera Mano, muito bom esse modo, velho Mano, a gente tem que achar Uma configuração justa ainda Pra esse jogo Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa o like E é isso Se inscreva para mais vídeos Ativa o sininho e as notificações Pra você não perder nenhuma novidade Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço e Falou Tchau 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 Tchau